Olá, esse é o nosso quadro Falando de Política e Hoje na Cozinha. Bom, as pessoas têm me perguntado a respeito daquele efeito tiririca, que o cara tira muito voto e acaba levando outro. Se isso vai acontecer nessa campanha ou não. Bom, primeiro nós temos que entender que esse efeito tiririca, ele se dá pelo quociente eleitoral, quociente, o nome é quociente. Quociente é o seguinte, quociente é o resultado de uma divisão, em resumo é isso. Já coeficiente não é o termo adequado, porque coeficiente é o número, que obrigatoriamente ele não é oriundo de uma soma ou de uma divisão, mas é um número, é um monômio. Pois bem, o quociente eleitoral é a razão de tudo isso, da pessoa poder tirar muito voto e arrastar um que tirou pouco voto e por isso ele ganha o mandato. E aí quem está em outro partido no meio ali, fica de fora do mandato, mesmo tirando muito voto. Isso acontece em todas as eleições. Isso mudou? Não enganaram o povo com essa mini-reforma. O que está proibido são as coligações. E para que serviam as coligações? Elas serviam para o seguinte, o político, num determinado partido, não tinha candidato suficiente naquele partido para alcançar o quociente eleitoral. Então era permitido que o partido A juntava com o partido B, com o partido C, e alcançava o número de candidatos. E ali eles se tornavam um só bloco, uma só personalidade. Era como se aqueles partidos reunidos fossem um partido só. Por isso a somatória de votos deles todas, na divisão, dá o quociente eleitoral e a pessoa alcança o mandato. Vamos dizer que o quociente eleitoral de Araguaína, ele é a divisão do número de votos válidos pelo número de vagas, de vereadores, são 17. Pegamos os eleitores que votaram no dia, que são os votos válidos, é quem vota em alguém. Voto branco não é válido, voto nulo não é válido. É o voto dado em alguém, não importa quem seja. Os votos válidos eu divido pelo número de vagas de Araguaína, 17. Bom, deu um número aí de 5 mil votos. Então com 5 mil votos, um vereador vai eleito. Então eu vou juntar num partido uma quantidade de candidatos para chegar na somatória de 5 mil votos. E se eu juntar aí então, eu posso lançar 20 candidatos, e eu juntar aí 20 candidatos, cada um com 300 votos. Hum, vai dar então, é uma quantidade boa, né? 6 mil votos. Eles vão? Não! Porque criamos também, foi criado também, a Câmara Federal criou a cláusula de barreira. Tem que alcançar no mínimo 10% dos votos do quociente eleitoral, que é 5 mil, então é 500. Mas mesmo assim, lanço 20 candidatos no partido, todos tiram 300 votos, menos um que tira 500. Uma somatória de 6 mil e poucos votos. Já no outro partido, um candidato sozinho tirou, sozinho tirou 3 mil votos da população araguainense. Vai eleito o cara que tirou 500, e o que tirou 3 mil perdeu a vaga. É isso. Infelizmente, essa situação ainda continua na nossa política. O quociente eleitoral ainda está presente, para quem tinha dúvida. O que criamos, foi criada uma cláusula de barreira, que tem que alcançar a quantidade mínima de votos. Mas você vê que o mínimo não é tão mínimo assim. Em um quociente eleitoral de Araguaína, que espera que seja entre 4.700 votos e 5 mil votos, 10% disso é no máximo 500 votos. Então, meus amigos, podemos ter vereador com 500 votos? Sim, podemos. O quociente eleitoral ainda existe.